Música Música Muitos olham pra você e não conseguem ver o teu valor Te criticam, te desprezam por não conhecerem seu interior Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para sua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro, porém escondida Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro ele viu A pedra escolhida Não ouça o inimigo Está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barro Nas águas do Espírito Entre os cascaros Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante brusco Que caiu nas mãos No lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes mal tratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade Jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados do ex-escolhido Amado, 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 do Senhor Você é amado, do Senhor Não ouça o inimigo Está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade Garimpada por Deus Quem olha seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você lale É o lapidador Tirou você do barro Nas águas do Espírito Lavou Entre os cascaros Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante brusco Que caiu nas mãos No lapidador Deus não vê como o homem é Você tem valor Quantas vezes mal tratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Mas você tem valor Mas você tem valor Preciosidade Jamais esquecida Preciosidade Jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Amado do Senhor Perseguido e humilhado Seוא� O Senhor Motion É Se É Poder